Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, esse é o primeiro vídeo do canal e eu vou mostrar pra vocês como vai ser o meu Natal. Vai ser meio que um vlog. Eu vou pra Minas Gerais, Aramina. Companheiros fiéis. Enfim, eu vou pra Minas Gerais, lá em Aramina. E vai toda a minha família e eu vou mostrar pra vocês um pouco como vai ser. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário pra me motivar a continuar. Porque é o primeiro vídeo e eu preciso de motivação. Então, por favor, façam isso e é isso. Oi gente, cheguei aqui na estância em Aramina, Minas Gerais. E meu cabelo tá meio cagado, sem conta dos últimos acontecimentos, né? Estão sabendo. E é isso, vou mostrar um pouco pra vocês e da minha família e do que vai acontecer aqui. Deixa eu avisar que a minha família não é crente, então vai tocar com certeza um da roxeta. Oi, vó, dá um oi pros meus fãs. Oiê. Eu, Ana Júlia e a Licole somos meio antisociais às vezes. Às vezes a gente tá dançando meio doida e às vezes a gente tá isolada num quarto. Eu tô aqui com a Ju e ela tá chorando porque o papai dela vai passar o Natal sozinho. Mas Jesus tá com ele, Ju. Clássico, arroz com uma passa. Que bem! Leitoa! Farofa! Budim! Eu não sei o que é isso! É budum! É frio! Isso aqui eu acho que é manjar! Budim! Eu não sei o que é! Budim! 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 A gente não sei o que é isso! Budim! Budim! Que povo ruim! Tem de pular! Tem de pular! Budim! Epa, velha! Quase caiu a velha! Quase caiu a velha! Quase caiu a velha! Tô foda! Todo mundo vem aqui pra curtir! Toda é sozinho, não! Não é, Paulo! Eu tô com a fotografia também! Todo ano tem uma briga! Uma eternidade depois... Oi, gente! Eu estou só o bagaço do pop, né? O cabelo... Vocês sabem da história, né? E aí, tamo aqui! Já nadamos o dia inteiro com a mão de churrasco! Agora tamo aqui no campo! Jogando um foot! E é isso! E é isso! Eu agora estou fazendo pipa! Olha lá, mãe! Olha lá! Trava! Trava! Vai lá, dá pra ver? Trava! Trava! Não, 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 não! Terra! Vamos parar! Pô, 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 pô! Não sei bater! É isso! Olha lá! Agora só pode churrasco! Agora só pode churrasco! Segunda etapa, papai! Ficou bom! Enfim, ela tá tão alta! Ela tá tão alta! Ela tá tão alta que não dá nem pra enxergar isso! Mas ela existe! Não sei! E a pipa tá onde? Lá, não sei! A pipa tá no ar! Onde a pipa tá? Amanhã! Bom dia, gente! Já é domingo, dia de seis! O Matheus Mercado, às duas feiras, dez horas da manhã e ela é nove! Enfim, meu Natal foi isso! Mas eu vou voltar pra casa depois do almoço! E eu não vou mais nadar, nem nada de soca! Que é até o meu caminho! Mas tem o meu nome! Quase beijo! E é isso! Tá, oi mãe! Mãe! Tchau! 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 Bom, gente, foi isso. Eu espero muito de coração que vocês tenham curtido o vídeo e desde já agradeço por assistirem até aqui e peço, por favor, que vocês deixem um comentário pra me motivar, porque eu sei que o vídeo pode não ter ficado tão bom assim, mas é o meu primeiro. Calma que eu vou levar o jeito, vou pegar o jeito e vai dar tudo certo. Então é isso, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação, deixem um comentário e compartilhem comigo, por favor. É isso, beijo!